Hoje tem conserva de Jurubeba Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vai ficar o restante da calda que eu vou fazer Verdinha, novinha Para conserva de Jurubeba eu vou utilizar cebola picada, alho picado e pimenta do reino em grão Agora eu vou montar um vidro Aqui eu já coloquei um pouco de cebola, vou colocar um pouco de alho aqui Aí eu venho com mais Jurubeba E assim eu vou intercalando, cebola, Jurubeba, alho, Jurubeba Por cima, por último que eu vou colocar a pimenta do reino Um pouquinho de sal aqui Só um pouquinho E a calda eu vou completar com vinagre Eu vou completar e depois eu mostro para vocês Porque hoje eu estou sem funil aqui Espera aí um pouquinho Beleza? Vamos que vamos! Beleza!